E aí mochachos, casal Cristina e Leandro aqui mais uma vez na estrada Nós estamos indo agora para Sacramento aqui no Triângulo Mineiro De Sacramento nós vamos pegar uma estrada de 200 quilômetros de terra Contornando a Serra da Canastra Até nós chegar lá embaixo na Barra de Furnas Na 050 Bora com nós E nós saiu de Sacramento Andou aí uns poucos quilômetros no asfalto E já pegou a rodovia que nós queria MG 464 Nós estamos indo no sentido Delfinópolis Vai dar 120 quilômetros até Delfinópolis Só na terra assim, estrada batida Vamos ver como é que ela está aí mais para frente Aqui está até boa Lá em Delfinópolis O menino da Cristina mais o filho dele Nosso neto Mais os amigos dele Estão lá Nós vamos passar lá e dormir com eles lá no campo Amanhã nós segue até lá Barra de Furnas Recapitulando aqui para nós ver Nós estamos saindo aqui do Triângulo Mineiro É uma das regiões aqui de Minas Nós vamos andar uns 200 quilômetros na terra E vamos sair na região do Mar de Minas Pela Barra de Furnas Nós vamos sair mesmo em cima da Barra mesmo Depois tem Capitólio que já é famoso Vamos seguindo viagem aqui Lembrei agora foi do Oiapoque Quando nós foi no Oiapoque De Macapá até Oiapoque Dá 600 quilômetros E tem 100 deles que é de terra Uma estrada tipo essa assim Muita reta No meio da floresta amazônica Mas passou na época de seca Estava até bom de ir Diz que nas águas Dá muita toleira Mas acabei me lembrando de lá É bem semelhante Essa rodovia nossa aqui Com a lá do Oiapoque BR-464 Nesse trecho aqui não é pavimentado Nós saiu de Sacramento E tá indo pra Delfinópolis Vai dar 120 quilômetros Tudo isso traz de terra A estrada batida Não tem onde pôr mais costela de vaca Na morte já bambiou os parafusos Foi tudo Mas nós tá dando a volta Isso não é o melhor caminho pra nós não Mas nós tá dando a volta Pra poder conhecer mesmo E saber, né Aí nós tá indo pro lado Da portaria 3 Da Serra da Canaça Ainda falta bem uns 80 quilômetros Pra nós chegar lá em Delfinópolis Mas aí nós vamos conhecer essa estrada Pra ir a fora E vai passar pra vocês BR-464 Bem isolado Raramente passa um jipe Ou um caminhão Aqui tem muita lavoura Não vai dar pra ver não Mas pro lado de lá Tá tudo lavoura Isso tá cor linda Mas não sei o que que é não E é isso aí Vamos seguir então E vamos mostrar pra vocês aí Esse lado aqui da Serra da Canaça Que nós vamos conhecer lá Que é a portaria número 3 Ah, nós deu uma parada na lavoura aqui Pra ver do que que é Não foi ficando curioso Ah, aí já colheu Mas é Só bons ali, né Pegou, né É trigo, ó Lavoura de trigo Mas já tá na época colheita já Tem tudo que tá vendo aí Mariela Aí já foi colhida Tá só A paia Deus meia aqui só Vai Cheio das lavouras aqui Olha, é grande Bonito Do lado de lá é Do lado de lá é outra coisa Já colheu também Tá só os toquinhos lá De lá não sei o que que é não Maracapim Maracapim também não Minho Minho também não é não Sorco Parece ser sorco Mas é isso aí O de canos amarelo aí Que vocês for vendo no vídeo O trem vai até Perder de vista em algum lugar É trigo, ó Lavoura de trigo aqui Que fartura Paradinha aqui Saiu da estrada um bocadinho Só pra poder ver a vista lá Olha lá Tem a represa lá embaixo As plantações de De negócio lá na beirada De trigo Mas tá numa altura Mas tá sentido Delfinópolis A Serra da Canastra Deixou Tem um encruziado ali Que dá São João Batista do Glória A Portaria 3 Acho que é lá Nós tá vindo pra cá Pro Delfinópolis Que nós vai topar Com os companheiros ali Depois amanhã Nós vê o que que faz Só um aviso Tá meio fumaçado também No tempo tá querendo Virar pra chuva Chuva aí vai dar um barra Nesse estrada de terra Que bom, hein Tem muitos pontos da estrada Que expõe Escascai preto aqui, ó Coloca eles Espalha bem Parece que é até compactado Em alguns lugares Pra carro é bom Mas pra moto Escorrega um pouco Você fica assim Meio cabrinho De andar nil Mas Dá pra ir Não é igual lá atrás Não dá pra desenvolver não Nós tá indo mais devagar Lembra muito Que ele fala lá Do hip que tem Lá para as argentinas Na fora, né Mas De lado Ela ser mais tensa ainda Rapazagem Olha nós aí, ó Depois de nós ter andado 120 quilômetros Na estrada de terra Nós chegamos aqui no campo Virar lá que você vai ver Mas tá aqui embaixo Aqui Ela tem uma área mais boa Embaixo aqui Onde nós veio aqui A mulher tá bebendo uma Tô não, tia Lá o copo na mão dela Ah, tô só segurando seu copo Lá embaixo tem a represa E A dona não tava aí Chegou foi hoje Tava viajando Então tá meio desdechado O campo tava fechado Mas mesmo assim Já tava os meninos aí Os amigos nossos aí E ela Recebeu nós também E Fez até um quarto Pra nós tudo A preço de campo Então nós vamos ficar no quarto Ali essa noite Nós vamos jantar ali Que vai ser jantar e almoço E nós vamos aproveitar aí O resto da tarde aí A noite E amanhã nós vamos sair cedo Ver pra onde nós vamos Se nós vamos embora direto Se passa em algum lugar Nós já estamos alojados Aqui no campo Olha o espaçozinho De montar o barraco Ponto de energia Lâmpada Lá também Todo gramadinho Aqui tem um deck A patruja tá aproveitando A rede aqui no deck A grama tá verdinha Tá bonita Lá pra cima Aí ali assim Tem a cozinha ali Ela tá preparando Um almoço Janta pra nós lá A dona Chegou um visitante aí Ali tem um ar bonito Ali também As ervas antigas Bem arborizado Dizem que chegou aqui Isso aqui tava pura foia Tiveram prazo Só pra essas foias Aqui mais ou menos E pronto Olha ali a área Ali da cozinha Que os ar bacana Quarenta reais Que é feito pra nós A diária Mas aí no caso Foi no quarto Igual eu falei Mas o preço do campo É quarenta Tá fora de época Também pelo jeito Olha nós aí Despedindo já do lugar Aqui né Que a gente ficou Nas motocas Mostrou pra vocês E agora novidade Que a gente encontrou Aqui no campo Gente Olha aqui Como é que é as coisas Quem é você O Bento Esse casal aqui Gente Eles acham todo mundo Olha lá quem Nós achou aqui Dá um salve aí Meu pai Salve Matheus E pra acabar de inteirar Tem outro ali Eu não sei se você não quer aparecer Mas ele tá de costa ali Apareceu aí no vídeo Do casal Cristina e Leandra Nós achou eles aí Curtindo a natureza Aqui em Delfinópolis O lugar muito bacana Gostou Gostou? Gostou? É muito bacana Recomendamos Eu vou faltar de aula Pelo menos Recomendamos pra galera Ir o lugar Você gostou Bento? Sim Adorou? Quero ficar aqui mais tempo Aí Aí ó Vamos fechar a semana então É Pede o papai lá Pra você morar aí E o Las Motocas aí? Vou morrer Então falou galera É isso aí Mais um pouquinho aí Do nosso passeio O Aino quer que termina não Bento? Não O que você quer falar aí Pros nossos Inscritos aí Nossos seguidores aí Vem aqui Vem a gente pessoalmente Atualmente Vem cá conhecer nós Nossos é famosos? Vai Não sei Então falou galera Tchau Até o próximo vídeo Tchau Vambora Pega a estrada Não Bora Quero morar aqui Aí Vambora Partindo Caçar o rumo de casa Né Nós vamos pela terra mesmo Mas Se nós fosse pelo asfalto Nós ia Andar um pouco aqui De Delfinove Aqui pelo asfalto Travessar numa balsa A represa do Peixoto Que é a represa Que tem que perder a cidade E passar em Itaú de Minas É Antes tem a cidade Que chama Cássia Depois passar em Passos Pegar A 0,50 Lá no mesmo lugar Que nós vamos sair Que por essa terra Então nós vamos Por aqui mesmo E nós estamos Contornando a Serra da Canastra Né Nós estamos Aqui Delfinove Fica entre a Serra da Canastra E a represa do Peixoto Nós está quase divisa Com São Paulo Bora lá Vamos chegar em casa Aí Depois de Delfinove Rapaz Muda um bocado Né gente Das plantações de trigo Agora nós passamos Para plantação de banana Tem muito aqui E lembrando aqui Contra para vocês Delfinove Aqui Então potencial Turístico Grande demais Aqui tem mais de 150 Quedas d'água Né Fica Beirinha A Serra da Canastra Né Então Quem quiser Vim E Usufruir Das beleza Que tem aqui Vai ser muito bem recebido Porque tem Bastante estrutura Tem muito campo Tem muita posada Pode usar Delfinópolis Como base Para poder conhecer As cachoeiras E as coisas Não vai arrepender não Segunda vez Que nós vem cá E É bacana mesmo Dá para vir se divertir Então convido todo mundo Para poder Tiver uma oportunidade De passar por aqui Nessas estradas de terra Daqui Passando agora Aqui pela Comunidade De Babilônia Nós já Passamos Pela outra Comunidade Atrás De Olhos D'água Da Canastra E Vamos seguindo Para A cidade São João Batista Do Glória E depois A BR-050 Isso aqui É tudo Comunidade Que A Rodovia Que não está Passa Dentro Dessa Asfaltadinha Aqui por dentro Mas gurinha Minha Vorta Está de terra De novo Com certeza Como eu disse Nós vamos deixando Vamos deixando aqui Babilônia Para trás E pegando a estrada De terra De novo Nesse Oscar É preto Aqui através Daqui a pouco Nós estamos chegando Na BR 80 quilômetros Depois Nós andamos Hoje Mais ou menos 200 quilômetros Nessa rodovia 4,64 Chegamos No chão preto De novo MG 050 Aqui Aqui ó Já lá vai para São Paulo E aqui vai Belo Horizonte Vamos pegar o destino de casa Agora então Agora Está mais lisinho Nós andamos um bocadinho Na 050 E atravessou Para o lado de cá Aqui você está vendo É a própria Barragem Da represa de forna Olha Os Conduites lá Que move As turbinas O vertedor lá Quando é excesso De água Eles abrem E eles Está do lado de cá Agora da BR Município de São José da Barra A represa Divido São José da Barra De cá São João Batista Do Grório Do lado de lá Nós já passamos Em cima da represa E estamos aqui No mirante Vou mostrar para vocês Agora Voltando Passando em cima Da represa Através Agora Está saindo Aqui do mirante Está voltando Para trás Então acabou Correndo um pincel Ali Está voltando Para trás Agora A BR E vai passar Em cima Da represa Mostra para vocês Aqui O jeito Que funciona Passar Da represa Então a mão Só Lá naquela Gurita Zinha Lá Tem a cancela Se não vier Nada De lá Para cá Eles vão Abrir Para nós Já ir Passando Se não Nós temos Que parar E esperar Passar Bem em cima Mesmo Da barragem Abriu A cancela Para nós Está livre Para nós E Do nosso lado Direito Está o lago De furna Olha lá Aqui vai toda a vida Vocês sabem Está bem Em cima Da barragem Agora Do lado Esquerdo Aqui Essas engrenagens Aqui é Sistema De abrir O vertedor Aqui está Em excesso Aqui estão As complicações Aqui vão Para ir passando Mas lá Vamos nós As linhas De transmissão Para toda a banda O resto Sistema Não sei Que guia Mas está Aí Devagarinho Uma via Só Esse tem Amarelo Também Olha lá Lá Tem outra Gurita Tem Nós Vai se embora Cancel Do lado Esquerdo Ali Olha lá Está liberando O carro Entrar agora Do mesmo jeito Que nós Fez É assim Em cima Da barragem E E É Pois é Isso aí Então Né Galera Nós Concluímos A BR De terra Que nós Falou Já estamos Aqui na 050 Agora Sentido Embora Para casa E agradecer Todo mundo Que Ficou firme Com nós E Prestigiou Mais uma vez Essa aventura Do casal Cristina Leandro Aqui do Canal Live Motocas Muito obrigado E até Uma próxima Oportunidade Valeu Tchau